Fala rapaziada, como é que vocês estão, mano? Aqui é o Gabriel Caetano e hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês e, mano, hoje a trollagem vai ser com a minha família, mano, e vai ser uma trollagem muito épica, velho. Pra quem não sabe, eu e a Lavínia tão montando um rolinho aí, tá ligado? A gente tá ficando, tal, mas enfim, vocês provavelmente já devem saber disso, né? Só que, mano, tipo assim, a trollagem de hoje vai ser muito, muito pesada, velho, porque basicamente eu vou trollar minha mãe de que a Lavínia tá grávida, velho. A minha mãe, na verdade, não, eu vou trollar minha família inteira, mano, eu vou trollar ela e a Paty. Enfim, mano, se você quer ver a reação dela, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que nesse canal tá tendo três vídeos por semana, então, mano, não perde nenhum que tá sempre saindo aí toda semana, três videozinhos pra vocês, mano. E, bom, mano, pra mim complementar essa trollagem, eu vou ter que ligar o meu computador, mano, porque, mano, vocês não têm noção do que eu vou fazer, velho. Eu vou pegar uma foto de um teste de gravidez no Google, vou salvar o meu celular, tá ligado? E, mano, eu vou chegar e vou mostrar pra minha mãe, velho. Enfim, rapaziada, eu vou baixar a foto aqui, deixa eu já sentar aqui, né? Enfim, rapaziada, tá aqui, eu tô no YouTube, deixa eu vir aqui no Google, já lançar, mano, foto, teste de gravidez positiva aqui, ó, mano. Achei, velho. Deixa eu ver uma aqui, que esteja bem aparecendo, tá ligado? Que foi tirada na hora. Nossa, o problema é que tá tudo meio zoado, tá ligado? Tá tudo meio, tá tudo bem fake assim, tá ligado? Olha, esse aqui, esse aqui, não. Acho que esse daqui mesmo, mano, sabe o que a minha mãe vai perceber? Ah, mano, eu tô com medo de minha mãe perceber que é fake, velho. Ah, mano, enfim, eu vou pegar um teste aqui de gravidez, vou salvar meu celular, vou mostrar pra ela, mano. Nossa, ela vai querer me matar, velho, me matar, me matar, mano. Mas, enfim, tudo pelo outro lado, velho. Oi, família. Como é que vocês estão? Bem, do céu. Oi, mamãe, aí, mamãe. Tá calor, né? Tá calor, né, velho? Muito milagre que você tá dormindo essa hora. Ah, tive que arrumar meu horário, né? Hoje é sexta-feira ainda, vou sair de noite com os crias. Daí sai a noite inteira, quando é manhã, dorme de inteiro. Claro que não, mãe. Vou dormir cedo, vou voltar ao mínimo umas duas, por aí. Que duas? Da onde? Não tinha. Sim, 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 sim. Você nem perguntou se podia. Só resenha com os cria, né, Frederico? Só resenha. Frederico me entende, né, Frederico? Rodrigo a ser com os crias também. Mãe, o que você acha da gente ir em algum lugar, tomar um sorvete? Hein, pai, você topa? Você topa, Manu? Tomar sorvete? É. É bom, hein, você vai pagar? É. Você vai pagar sem. Eu pago da mãe. Ô, mãe, o meu. Ah, Paty, calma, não tô com tanto dinheiro assim, não, velho. Não pode, não pode. Mas dá eu então, Via. Tá bom, então. Eu só tenho dinheiro pra comprar lanche no colégio só. Ah, tá, ué, você podia então comprar no Mac, que é mais barato. Ah, tá, no Mac é mais barato, então. 3,50. É verdade, mano. O que? Você quer um sorvete? Tá, eu vou ali fora só rapidão, então eu já volto, tá? A gente resolvi isso, tá? Tá bom. Tá bom? Mano, não tem como, rapaziada. Eu não tenho coragem, mano. Eu não tenho coragem de falar isso com a minha mãe, mano. Eu não sei, ainda mais porque a Manu tá ali, mano. Mano, eu não sei como é que eu vou chegar pra minha mãe e falar, Mãe, eu vou ser pai, tá ligado? Por mais que seja trollagem, mano, é um barulho que eu nunca... Nem, mano, nem sei como é que fala, ainda mais pra minha mãe, velho. Mano, eu só tô com medo, velho. Só isso, mano. Mas enfim, velho. Acho que eu vou chamar eles pra ir de fora, mano, que tá um ambiente mais gostoso e tal. Às vezes tá batendo um arzinho, às vezes ela relaxa também, né, velho. Ah, mano, sei lá o que eu tô falando. Só, só vamos só. Ô, Paty, mãe, vocês conseguem lá fora comigo rapidinho? Não, vocês precisam ver o negócio que o Ralf fez lá. Hã? O que ele fez? Vamos lá ver, velho. Chega aí. O Ralf fez? É. Depois eu te mostro, mano, só os dois. Vocês não têm noção, mano. Mas o que ele fez, Gabriel? Olha ali, velho. Porque aqui não dá pra ver, tá muito longe, né, velho. Não dá pra ver o quê? Não dá pra ver o que ele fez, velho. Aí, ó, no sofá, mãe. É, vocês querem qual? O que? Pra ver. Senta aí, galera, eu preciso falar com você. Ué? Ele não fez nada, então? Não. É que eu preciso distrair vocês, né? Distrair? Distrair de quê? Não, é que eu preciso falar com vocês, velho. Eu não posso mais falar com vocês? Tá. Não posso. Eu não posso mais ter um assunto de irmão pra irmã e de filho pra mãe? Pode, ué, mas... Então... Não, eu não tô falando nada, ué. Então... É prático, Gabriel. O que você tá pegando? É porque, tipo assim, mãe, você sabe que eu tô saindo com a Lavinia e tal, porque a gente tá se conhecendo, né, tão ficando... Ah, não, não vai falar pra mim que vai parar de ficar com a Lavinia. A Lavinia é tão gente boa. Não, não é isso. Eu sou oito dela também. Não, não é isso. Eles acabaram de começar. É, não é isso não, galera. Eu achei que você ia falar, né? Calmou. A mãe dela. A mãe dela. Não, não, não. Vocês podem deixar eu falar, por favor? Você não vai tatuar o nome dela, Lavinia, Gabriel. Pathy, você pode deixar eu falar? Você pode deixar eu falar, mãe? Tá, fala logo. Então, é porque, tipo assim, a gente tá se conhecendo, né, e tal. E, tipo assim, mano, a gente saiu, tal. Tipo, ela vem aqui em casa ver, assistir um filme, né, lá no meu quarto e tal. Daí, tipo assim, a gente tava lá assistindo um filme, né. Meu Deus, Gabriel, eu tô falando assim. É, fala logo, tá aí se enrolando. Tá se enrolando demais. Calma, velho, calma. É, porque, tipo assim... E aí? Tudo bem? Tá com a presença. Não, não. O que tá acontecendo? Não sei, o Gabriel tá enrolando. Ele pediu pra nós vir aqui, agora tá gaguejando, não tô entendendo nada. É, porque Calavina vem aqui em casa e eu fui pra guerra sem espada. O quê? Sem escudo, quer dizer. O quê? Gente, você foi pelado? O quê? Foi que guerra? É, eu fui pra guerra pelado. Não, eu fui pra guerra pelado. Eu fui jogar futebol sem chuteira. Não entendi nada. Eu joguei futebol sem chuteira, galera. Mas o que tem a ver isso? Vai contar pra nós que jogou futebol sem chuteira. Não entendi nada. Não. Não, 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 não. Não o quê? Não o quê? Não. Gente, eu não tô entendendo nada. Conta pra ela, conta pra ela. Não, 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 não. Você não dá onda e você não dá essa besteira disso. O quê? Não, não. É. Gabriel? É, isso aconteceu. Não. E sem ir, tipo... Ah, mano, vai abrir a loja com você. Gabriel, você é uma criança, Gabriel. Você é virgem, Gabriel. Paty, eu vou ser pai. Quê? Você vai ser titia. Mamãe vai ser vovó. O João vai ser titio. O Paulinho vai... Vai ser o Paulinho. Não. Gabriel. Ah, parabéns, Gabe. Que parabéns? Foi sempre o seu filho. Tá doido. Criança, é bem assim, vai fazer o quê? É. Gabriel, você tá louco? Você tá brincando? Eu tô falando sério, galera. Ele bebeu, ele bebeu, não é possível. Você bebeu, Gabriel? Você usou droga hoje, alguma coisa? Não. João Reitano, por favor, fala... Oh, meu Deus. Gabriel, você tá de gozação. Olha, pai. Ele tá grávida? É. Eu vou ser pai. Vocês não estão felizes por mim, velho? Vai, Godô. Já falei? Que feliz. Feliz como o Gabriel. Gabriel, você tem 16 anos. Você é uma criança. E daí? A mãe teve filho com 17? Ah, eu era casada com 17 anos. Mas eu vou casar com ela. O quê? Como é que eu era casada? Eu vou casar com ela vira, ué. Já tenho filho. Não, velho. Você tá avançado, hein, cara? Tá ligado, né? Eu já tenho filho e vou ter que casar, né, Paty? Não vou poder... Ah, tá. E você vai criar como? Vai sustentar a menina como? Ué, o João vai brincar, meu filho. Quê? Mais um? É. Aí eu vou parar de estudar. Ah, vai parar de estudar. Vai parar de estudar o caramba. Você vai morar onde? Você vai morar onde? Vou morar aqui. Eu tenho quartinho de visita ainda. A gente pode fazer um quartinho pro bebê. A Lavínia dorme comigo, daí... Ah, um quartinho pro bebê. Gabriel, você tá... Você tá zoando, né? Eu tô falando sério, velho. Por que que eu ia estar zoando com um bagulho desse? Você tem 16 anos, você não trabalha, você estuda. Você tá louco. Mas então, eu vou parar de estudar e vou começar a trabalhar, né? Você vai parar de estudar o caramba. Você vai começar a trabalhar aonde? É... Não trabalho. Não, trabalhar você vai mesmo. Porque eu vou te enfiar a trabalhar, nem que seja no meu caso. Você acha que você vai sustentar essa criança como? Ué, porque daí a mãe cuida, né? Vou cuidar o caramba. Você cuida. Já tá na idade de você ter um bebê, né, Paty? É, é bebê meu, né? E o meu, mas não... Então, mas daí você já vai cuidando, já vai sabendo como é... Você já sabe como é. Você já sabe o Paulinho, pega o Paulinho e bota ele pra cuidar. Eu cuido também, né? O Paulinho ajuda a cuidar também, pô. Eu não tô zoando, rapaziada. Tô falando sério, achei que vocês iam ficar felizes por mim, né? E então, porque você sabe que ela tá grávida. Ela já fez teste. Sim. Cadê o teste? Você quer mesmo que eu mostre? Claro que eu quero, ué. Tá. Te mandei no seu celular, só saber o WhatsApp. Ah, não. Ah, não. Positivo, pai. Ah, não. Ah, não. Mas vocês não vão ficar felizes por mim? Vocês não vão ficar felizes por mim? É sério isso? Gabriel? Gabriel? Você é uma criança, Gabriel? Como é que você vai criar um filho? Como que vai ficar feliz, Gabriel? Ué, mãe, vou ter um bebê. Você não pode estar de doença só com a minha cara, Gabriel. Ai, sinal de bênção quando você é adulto, tem um emprego, é casado. Cara, eu não acredito. Ele vai ser... Paty. Você me pediu a Lavina em namoro. Paty, vou ter um filho. O nome dele vai ser Neymar Jr. Ah, não. O Caetano não tem filho ainda, Patrícia, que é casada, não tem filho. Ainda você foi aprontar uma dessa. Ué, mãe, dá aí, ué. Mãe, surra esse piata na hora do celular, esse dia. Sai, 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 sai. Você vem contar de boa ainda pra gente falar que o João Caetano vai ter que sustentar teu filho, não tem vergonha na cara? É, ué. Você não vai? Vé, claro que você não vai casar. É óbvio que você não vai casar. Você se vai casar, menina, tem 15 anos e você tá ficando doido. Porque o justo é quem faz aqui, tem que cuidar, né? Não, mas eu vou cuidar, pô. Não, mas, né? Eu deixo caber só quando foi pra escola e trabalhar. Mas daí, ou seja, o dia inteiro que você vai... Das seis e meia até as, o quê? Sete? O trabalho vai até cinco? Você trabalha pra que você é uma babá, Gui. Eu não quero saber. A Lavinha vai ficar morando com a mãe dela. Não, ela vai morar aqui. É a mãe dela que vai cuidar. Não, ela não vai morar aqui. Vai sim. Não vai. Vai sim. Você é uma criança, o César, o compadre é pra você casar. Ela também é. Não, ele tá falando que vai ter ser a menina morar aqui. Agora você já tá feito. Tá, mas ele vai ter ser a menina morar aqui. Mas eu não quero, não. Não, mas eu quero ir pra ele. Vai ter que alugar um lugarzinho. Imagina a criança aí chorando de inteiro. Mas aí, como é que eu vou fazer comida? Como é que a mãe vai... Mas aí, como é que a mãe vai fazer comida pra mim? Se eu puder fazer vídeo com ele, eu deixo você morar aqui. João Caixão! Para. Ele vai dar muita view. João Caixão. É bom entretenimento. É, véi. Imagina o filho do Gabriel. Você é louco? Não significa que nós não vamos gostar disso. Imagina você comprando roupinha. É uma criança. Não significa que eu não vou gostar da criança. Gabi Júnior. É uma criança cuidando de uma criança. Não significa que nós não vamos gostar da criança, Gabriel. Significa que é loucura. Você tem 16 anos, a Lavinha tem 15. Ai, tá bom, galera. Vocês já acreditaram demais, já. Meu Deus, velho. Acreditaram em quê? Você acha mesmo que eu vou ter um filho, Paty? Ai, eu não tô acreditando. Tá brincando. Minha senhora... Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Pode, 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 pode. Ô, o doeu tá... Não, para, mãe. Para, mãe. Vocês não gostaram da trollagem? Ai, eu amei a trollagem. É, Ju, não vai... É, Ju, não vai ser dessa... Não vai ser dessa vez que você vai fazer vídeo, não, mano. Infelizmente, velho. Mas se você quiser, eu posso fazer um pra você fazer vídeo. Sai, Gabriel, que você mata... Olha o tamanho do jeito que ficou. Parabéns. Desculpa, mãe. Eu te amo. Ela já tava até pensando que ela ia sobrar pra ela mesmo. Claro que não, né? Se eu tivesse um filho, eu vou cuidar, né? Ah, e lá, meu amor de Deus. Eu tenho 16 anos e não vai saber. Vai ter por onde sai, até nós. Ah, enfim. Gabriel, é o dia que você nunca me calma dessa, mas eu vou arrebentar pra você. Calma, mãe. Você nem arrebentou? Não, mãe, calma. Vai demorar. Vai demorar uns dois anos aí. Tô de boa, relaxa. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não quero mais vocês que estão... A gente só assiste filme, só. Não quero. Quando ela vier aqui, você vai ficar com aquela porta aberta. Tá bom. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. No princípio, era só pra falar minha irmã e minha mãe, velho. Mas o João apareceu, mano. Você é louco. Agora eu fiquei com medo, de verdade. Enfim, rapaziada, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like. Se inscreve no canal também, mano, que é muito importante. Valeu, falãos e fui.